Boa noite, hoje vocês estão pra ver a coisa mais fofinha do mundo Uma dica pra vocês, antes de eu mostrar porque senão ele vai acordar Se não já tiver acordado, o meu hamster pipoca Eu coloquei pedaço de jornal, jornal que eu coloco pra cima fazer xixi e cocô Piquei jornal e coloquei pra ele, ele fez lá uma casinha pra ele, espalhei o chão inteiro da gaiola E ele botou lá só um cantinho pra ele Pra ele dormir Tá vendo ali? É o pipoca Olha, olha, ele fez um monte, ele amontou o jornal, eu coloquei o jornal aqui, a pontinha toda da gaiola ali Aí deixou só no cantinho ali e formou a caminha pra ele Tô muito inteligente, mas bebê, vou desligar agora a luzinha, tá bom? Boa noite, bebê Esse aqui, meu amor... Tchau.